E galera, pessoas, beleza com vocês? Gente, uma explicadinha agora no canal agora, que aqui é a casa né, aqui é a casa, né? Aqui é a nossa varanda, que está de Goiânia. Tudo bem gente? Gente, hoje é o dia das crianças. Pra você que lembrou um bom vídeo, eu quero dar uma feliz dia das crianças pra Ana Paula. Ana Paula, agora esse vídeo aqui é pra Ana Paula, tá Juan? Você vai curtir e dá like, tá? Juan tá aqui do meu lado. Gente, Ana Paula também, que seja carinhosa, como ela é. Porque ela é muito sorridente e gosta muito da gente. E os filhos dela são uma maravilha também. É uma surpresa, é uma animidade. Causar altemídeos. Nosso anterior. Não é um momento sem gráfico, né? Porque a pessoa tá pensando na vida dela. Mas e o momento gráfico, meu irmão? Vou botar aqui sem pisar um cachorro. Tá pisando aí. E o momento gráfico agora, você... Deixar claro, né? Pra Ana Paula. Ana Paula. Feliz dia das crianças por seus filhos. Seja feliz. Seja feliz. E tenha a gratação eterna, tá? E a gratação eterna de todos os mundos, né? Pra fazer o risonho. É principalmente chamar as pessoas, né? Ser amigo de todos. Que é cinco minutos de vídeo pra vocês. Tá bom, meus amores? E principalmente, dois vídeos do mate. O xerife e o filme cancelou. O filme vai ter sábado. E pra deixar claro pra vocês. O momento do dia das crianças é agradável. A gente come muito. A gente se refresca. E o momento de gráfico pra todo mundo. E dizer as firmezas, né? Que as pessoas estão sentindo um por outro. Hoje tem dois vídeos do mate. Dois vídeos do filme. Do Otis. E principalmente, meu irmão. Coisa acaba bem leve. Se não pegar firme, né? Ou principalmente. É ter na visão que vocês são amadas. Amado pros filhos. E traz uma edição. Ana Paula é uma pessoa inteligentíssima. Essa pessoa linda. Ana Paula, Amaral. O Davi, Lucas e o João Pedro são as pessoas inteligentes. Só tiram nota boa esses meninos. Só tiram nota boa. Esse é parabéns também. Tá me dando parabéns também. E o princípio disso. É... Convidar. Né? E ser... A gratidão que vocês estão pensando. E aí, meu irmão. As pessoas, principalmente, risonho. Né? O de almoço é cedo, tá, gente? O de almoço é cedo. Tá bom? Almocei com catupiry. Com arroz, feijão, verdura e alface. Tá bom? E principalmente assim... Tá fazendo risonhos, né? Que vocês estão pensando. E te dando a parte de uns aos outros. Uns aos outros. Pra quem faz a parte bem, né? A Napalda bem. Merece um prêmio. Um quadro grandão do Juan. Um quadro que ele fez muito tempo atrás. Né? Aí é... É simples mesmo, né? Tá... Fazendo maravilhas. Aí, meu irmão. Tá muito impedível. Aí, principalmente... Da curdo, né? Então tá. Esse é o vídeo. Quem gostou do vídeo... Sai daqui. Vende o vídeo. É o dia das crianças. Tá? Pra vocês. Dia das crianças. Quem gostou do vídeo, avalia mais... Se inscreva no canal. Tá bom? Ana Paula Amaral. Seja feliz com seus filhos. Seja feliz. E comente esse vídeo. Tá bom? Falou. Se inscreva no canal do Sul de Tomate.